Feira, uma árvore caiu na Fernandias em Pouso Alegre, segunda concessionária que administra a rodovia. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. As faixas sentido São Paulo ficaram interditadas e uma faixa sentido BH também. O congestionamento chegou a um quilômetro. A pista já foi liberada. A informação que eu recebi é que essa árvore acabou atingindo um veículo que estava passando ali e não conseguiu desviar. Mas ninguém ficou ferido, graças a Deus. Como eu disse agora há pouco, são estragos provocados pela chuva. São árvores que caem justamente por causa desse forte temporal que está atingindo aqui toda a nossa região. E eu disse agora há pouco para vocês da Fernandias justamente por isso. Justamente por isso. Porque a Fernandias acaba virando um sabão. E ainda existem esses contratempos, árvore caindo. Pensa, você está na Fernandias, uma velocidade às vezes de 100, 110 quilômetros. Não é, Pelinha? Você que é motorista há muitos anos. Cai uma árvore na frente, difícil desviar, não é, meu amigo? Não consegue parar. Você vai acabar batendo nessa árvore. Por isso é preciso, como eu disse, praticar essa direção defensiva. Cuidado. Choveu é botar o pé no freio, é ir devagar, é ir com calma. Tchau.